E aí galera, estamos aqui, estamos aqui por um motivo muito especial, né parceiro? É isso aí que eu vou falar do Caldas Caldas. Seis anos de evento, um evento maravilhoso que reúne a galera do Brasil todo. A partir do sétimo ano agora, a gente está lá de novo, né? Estamos de novo, já estivemos nas outras seis, vamos estar de novo em novembro. O maior evento, o maior festival sertanejo do Brasil. A gente está aqui para convidar vocês, vocês não podem perder. A festa é simplesmente maravilhosa. É isso aí. Novembro, a gente se vê, hein galera. Caldas Caldas 2012. Tamo junto. Beijo. Tchau. 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 O amor não vai te deixar E você vai ver, vai acreditar O amor de verdade não tem despedida Volta pra minha vida E deixe esse medo e venha o que lhe é Eu não vou desfrutar de você O amor de verdade não tem despedida Volta pra minha vida E deixe esse medo e venha o que lhe é Eu não vou desfrutar de você O amor de verdade Volta pra minha vida E deixe esse medo e venha o que lhe é Eu não vou desfrutar de você Eu não vou desfrutar de você Eu não vou desfrutar de você